Olá, neste vídeo tutorial nós vamos aprender a inserir um vídeo em Libras de modo que ele fique neste formato com o menu acessível e identificado com o símbolo oficial da Libras. Vou te mostrar aqui em outra sala as possibilidades de inserção desse recurso para que fique mais organizado e também acessível ao estudante. Aqui temos um exemplo na página inicial de um tópico ou de uma semana. Aqui, por exemplo, é o texto de orientações sobre este tópico, acessível em Libras. Um outro exemplo é dentro de um material, por exemplo, um livro ou uma página, evitando que este material seja duplicado e no mesmo material você tem tanto o texto quanto o vídeo em Libras. Então, aqui neste exemplo, em cada capítulo, nós encontramos o texto e a tradução em Libras. Então, esses são alguns exemplos de utilização desse recurso para que você possa implementar na sua sala, tornando-a cada vez mais acessível e organizada. Então, vamos começar ativando a edição e escolher o local onde nós vamos fazer esse teste. Eu vou escolher esse tópico aqui que está vazio, vou clicar em editar a semana e vai abrir o editor. Observe que esse editor é o mesmo que abre em qualquer atividade ou recurso. Então, o que eu vou fazer aqui, você pode fazer dentro de uma página, dentro de um livro ou até mesmo dentro de uma atividade. Então, primeiramente, nós vamos acessar a base de conhecimento do C4 para copiar e compreender o código para inserção desse vídeo em Libras no ambiente virtual. Esse link vai estar disponível na descrição deste tutorial. Então, você pode acessar a base de conhecimento neste artigo, que é Código para Inserção de Vídeo em Libras no AVA. Primeiramente, observe esse trecho que está em vermelho. Esse trecho é o código de incorporação do vídeo que nós pegamos no YouTube ou em outra plataforma que o vídeo estiver hospedado. Mas vamos fazer aqui um exemplo no YouTube. Então, vamos copiar este código. Observe para pegar todo o código. Então, vamos copiar e vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Porém, não posso colar esse código diretamente aqui no editor. Eu preciso ativar aqui, neste botão, o editor de código HTML. Feito isso, eu vou, então, colar aquele código que eu copiei lá da base de conhecimento. Quando eu colo esse código aqui, ele não fica em vermelho. Então, eu tenho que prestar atenção onde é. É este trecho aqui que eu preciso, então, substituir. Eu vou lá no YouTube, eu vou clicar em compartilhar e vou copiar o código de incorporação. Não é este primeiro que aparece aqui. Eu vou clicar aqui em incorporar. Aqui sim, basta eu clicar em copiar que vai copiar todo o código. Volto lá, então, para a minha página onde eu estava editando e já tinha deixado selecionado onde esse código deve entrar. Vou apenas clicar aqui em copiar e colar. Ctrl-C, Ctrl-V. Salvar mudanças. E pronto, já está aqui meu vídeo. Vou desativar edição. E ao clicar aqui, eu vou ter acesso ao vídeo. Porém, observem este efeito aqui que aconteceu, que os dois vídeos abriram ao mesmo tempo. Para que isso não ocorra, você precisa, então, a cada vez que você adiciona um outro vídeo em Libras na mesma página, você precisa identificar esses vídeos com um número. Então, vamos lá. Voltando aqui na edição, eu vou, o primeiro vídeo eu não vou mexer e o segundo vídeo eu vou alterar a identificação dele. Como fica isso? Eu volto no código e aqui, ó, eu tenho Libras 1, eu vou alterar para 2. Então, na segunda identificação aqui, Libras 2. E vou clicar em atualizar. Atualizei. Agora, eu vou testar de novo, desativar a edição. E pronto, eu consigo abrir esses vídeos independentemente. Se eu fosse incluir mais um vídeo em Libras aqui nesta mesma página, eu colocaria 3, 4 e assim por diante. Quando se tratam de páginas diferentes, não é necessário. Como, por exemplo, aqui neste livro. Eu tenho um vídeo, mas aí eu tenho outra página. Eu mudei de página. Então, quando eu mudo de página, o vídeo está fechadinho aqui. Essa necessidade, então, de identificar só ocorre se for na mesma página. Então, se eu tiver dentro do mesmo capítulo, mais de um vídeo aqui, eu também teria que fazer esse procedimento. Uma dica é você utilizar um editor de texto antes, então, de fazer essa troca dos códigos. Você pegou o código modelo, faz a alteração no editor que você pode ampliar essa fonte, até para visualizar um pouco melhor. Porque, realmente, aqui dentro do editor do Moodle, como a gente não pode colorir, como a gente não consegue aumentar essa fonte, pode ser um pouco difícil. Então, você, utilizando um outro editor, talvez você se sinta mais seguro e confortável para fazer essa edição do código e depois só colar aqui no editor do Moodle. Então, também é uma possibilidade. E, para finalizar esse tutorial, uma dica também é você colocar o vídeo traduzido sempre na parte superior do texto ao qual ele se refere. Até a próxima!